Olha, meu amor, essa canção fiz pra você Eu te amo tanto, amor, que você tem me dado Maravilha, por isso amo muito na minha vida Olha, amor, posso até te dizer Que tenho você, como tudo no meu mundo Tem tudo que sonhei pra mim Uma cabeça inteligente, amor Que sonhei Meu doce predileto Alma cheia descoberto Caminho certo, sem trilha Só no amor Só no amor Tô doente, é só alegria Tudo pouco e estou apaixonado assim Ela me faz um homem feliz Me dando amor Me dando a paz Que todos sonham em ter Amor 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 Que ela sempre me dá Amor 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 A CIDADE NO BRASIL